Yeah, é o Mardote, quem quiser me escuta, recém de novidades Mas vem, vem, contrei, o mundo sou meu, bro não segue a bala, isso vai ser a pneu Eu quero tudo meu, não quero nada teu, se não for nada meu, eu não quero o que teu Eu quero tudo meu, vou levar troféu, perdido no teu, algo está o que teu E não fazia o meu, não tinha nada meu, não ficas criminoso, invejoso e preguiçoso Why you wanna, why you wanna, põe teu pé na estrada, faz o teu não se importar com ninguém É assim como se viver bem, passado errado, futuro certo, fica esperto A deriva encontrei, o mundo sou meu, bro não segue a bala, isso vai ser a pneu Eu quero tudo meu, não quero nada teu, se não for nada meu, eu não quero o que teu Carmado acaba o vício nos meus olhos, afundado na angústia porque um dia eu fui pior Eu e eu a soz, olhando pro espelho, a gente não judica quem eu sou Me perguntando o verdadeiro motivo de eu viver Quer dizer sobreviver, queria dizer o que viver Querar e aprender, como eu consigo aprender A deriva encontrei, o mundo sou meu, bro não segue a bala, isso vai ser a pneu Eu quero tudo meu, não quero nada teu, se não for nada meu, eu não quero o que teu A deriva encontrei, o mundo sou meu, bro não segue a bala, isso vai ser a pneu Eu quero tudo meu, não quero nada teu, se não for nada meu, eu não quero o que teu Citoi Music, recém de novidades A fome nunca passa, emprego nunca chega, projeto não te avança, é duro o que se passa Um senhor contou-me, tem um puto que viu na rua Às quatro da manhã, tiroteio na estrada, tem muita gente deitada Quem vai me salvar, eu não quero morrer Sei que eu não tenho ninguém, eu só tenho a Deus Eu não tenho ninguém, eu só tenho a Deus Meu mundo é preto e branco, tipo um piano Meu mundo é preto e branco, tipo um piano Futuro sem esperança, nem eu deixei de ódio Seu amor mora em poucos, tem frustrações Ausência de emoção Sonhos e ansiedade Eu queria ter um irmão pra me defender quando eu levo a burada Um pai pra me livrar do medo na madrugada E dizer filho, foi só um sonho, estamos com Deus Queria ter uma mãe pra me dar um abraço quando eu choro E que você cuidadora, a vida aqui é um filme Na madrugada vejo crimes putos como eu Me contam bonecos, parecem legais, gostaria de ver esses filmes Meu pai, eu como no lixo, eles me tratam como um bicho Eu não cresci com regressos, eu cresci com frustrações Meu mundo é preto e branco Tipo um piano Meu mundo é preto e branco Meu mundo é preto e branco Meu mundo é preto e branco Tipo um piano Já dormi no chão Já dormi no chão Já dormi no mato Graças ao meu bom Deus Não veio nenhuma cobra Nada me atacar Que as vezes é melhor dormir no mato Do que dormir na cidade Pelo menos no mato Talvez só um animal pode pegar Meu mundo é preto e branco Tipo um piano Meu mundo é preto e branco Tipo um piano Um piano Um piano Um piano Um piano Meu mundo é preto e branco É preto e branco Cito em mim Recém de novidades Mardote Não gosto de discutir com você Só quero conversar com você Eu gosto de ficar bem com você Com você Prefiro falar de coisas sem interesse Que ficar sem falar com você Prefiro falar de coisas sem interesse Que ficar sem falar com você Com você Quero te fazer cafunê Mesmo quando tá chateado Meu mundo acaba Quando ficas preocupado Quando ela se chateia Ela não cala Fala com todos Comigo não fala És tudo para mim Que simboliza carinho Simboliza coração Vão nos chamar malucos Ainda bem Que és minha canuca Ainda bem Que és minha maluca Tu és o meu laço Me tornei Picasso E fiz duas boas Pra te colar pra sempre Por meu aço Sei que eu sou humildaz Mas posso te dar Meu anel E todos meus abraços Eu não te traí Já não sou para todas Só sigo teus fases Teu coração, baby, tem mel e fluoro Não posso ser eu quem vai te magoar Posso ser quem cuidou e quem vai te cuidar Teu coração, baby, tem mel e fluoro Não posso ser eu quem vai te magoar Posso ser quem cuidou e quem vai te cuidar Não gosto de discutir com você Só quero conversar com você Eu gosto de ficar bem com você Com você Prefiro falar de coisas sem interesse Que ficar sem falar com você Prefiro falar de coisas sem interesse Que ficar sem falar com você Com você Com você Citoi Mils Precente novidades Com você Só quero conversar com você Eu gosto de ficar bem com você Com você Prefiro falar de coisas sem interesse Que ficar sem falar com você Não posso ser eu que você